Bom dia, aqui fazendo o contorno aqui José Américo, né, aqui no Água Fria. Aqui tem a prefeitura, ali atrás do posto tem a prefeitura. Aqui a garagem da Transnacional, né, fica por ali, ó, sem a garagem da Transnacional. E aqui, olha, tô indo aqui em direção à BR, né, 230, que liga João Pessoa e começa aqui, né, e vai pra a famosa Transamazônica e aí, ó, tá passando esses carros indo pra cabideira e pra lá. Descendo, indo João Pessoa, Natal, João Pessoa não, é Recife, Natal e o resto aí do Brasil inteiro, né, gente. Essa é a nossa João Pessoa, aí já estamos aqui descendo, aí tem, à frente tem as lojas, né, as lojas do, de, de alimentos, aqui a Ceasa, ó, aqui a Ceasa, a impasa aqui de João Pessoa, Ceasa, onde vem as frutas, as verduras, né. E aí, aqui, ó, você tá vendo aqui a prefeitura de João Pessoa, que fica em frente a Ceasa, a prefeitura. E ali embaixo, você tá vendo o atacadão, ali o atacadão, ó. Tacadão é ali, entendeu? Vocês veem que o atacadão ali na frente, né, Aqui também tem um pequeno, outro contorno, Outro contorno, aqui, ó. Ali vocês já estão vendo que é o atacadão, tá vendo? O atacadão de alimentos, muito alimento, né, que tem aí, você vai comprar. Tacadão. E aqui, descendo, em direção ao, a BR, continua aqui, a BR 230, né, BR 230, aqui de uma pessoa. E aqui você tá vendo o açaí, né, o açaí atacadista, tá vendo? É o açaí, loja, açaí atacadista. Logo à frente tem o Carajás, aqui do lado os Correios, né, os Correios. Não é isso? E vamos descendo aqui direto, pra gente pegar aqui, ó, tem esse trechozinho que dá em direção à BR 230. BR 230 descendo aqui. E quem vem de lá pra cá, subindo, né, gente? É BR 230 em direção a Cabedelo, né, onde começa, né, a Transamazônica. Aqui você vê do lado, aqui, o estádio, o estádio Almeidão, ó. E o estádio Almeidão, onde tem os jogos do Campeonato Paraíba, e outros campeonatos por aí, né? É aí, o Almeidão, tá vendo? O Almeidão. Aqui tem o outro trechozinho, que aqui vai pra Campina, né? E aqui vai pra Bairro do Geisel. E aqui descendo, você já vai pegar a BR 230, né? Aqui é a famosa Energiza, que é a empresa de energia da Paraíba. E aqui, olha, a gente vai pegar aqui o trechozinho pra entrar pra BR 230, né? Pronto, cheguei. 230, já tô aqui, ó. 230. Não é isso? Então é isso aí, gente. Um abraço a todos vocês, aquele bom dia especial. Que Deus abençoe cada dia, né? De nossas vidas. E Deus abençoe nosso São Pedro, nosso São João. E que tudo de bom aconteça nas nossas vidas. Muita saúde, muita paz, prosperidade. É isso, gente. E aqui tem as entradas aqui da... Aqui, ó. Está tudo descido aqui do BR 130. Aqui tem o... Aqui tem uma comunidadezinha, né? Comunidade. E aqui vai, ó. Descendo. BR 130. Ali, onde vocês estão vendo essa loja amarela aí, ó. Era o... O macro, né? Fechou o macro. Agora tem outra empresa aí pra... Pra trabalhar, né? Era o macro. Agora é o atacado e varejo. Não é isso? O mineiro, é. Agora é o mineiro aí. O mineiro, tá vendo? O mineiro atacado e varejo. Abração, abração a todos aí. Fiquem todos com Deus. Eu vou aqui agora pegar a bifocação pra subir pra casa, né? Que eu moro aqui no bairro de Jaguaribe. E pegar aqui a bifocação pra ir pra casa aqui. Aqui no... Nas três lagoas, né? Você vê que é o complexo das três lagoas. É aqui, ó. Tem uma lagoa aqui, ó. É lindo, né? Esse complexo aqui é bacana. Bem legal. Aí você tem outra lagoa logo ali na frente. Bem legal. E aqui eu dou esse contorno, ó. Subindo aqui. Vou pegar agora... Ali tem o viaduto, olha. Que dá em direção. Outra lagoa é essa aqui, ó. Embaixo. Que vai pra Recife, né? Natal. E aqui, gente, eu vou devagarzinho já, ó. Subindo... A ladeira aqui pra chegar na feira, né? Aqui tem um pequeno radar eletrônico pra você dar uma segurada, pra não montar. E aqui, ó. Aqui já estamos chegando na feira, né? Na feira de oitizeiro, né? Eu vou filmar mais um pouquinho pra vocês. Pra vocês curtirem um pouquinho a... Aqui, né? A feira de oitizeiro, muito milho. Ó, as frutas. Essa é a feira de oitizeiro. Aqui tem um sinal. Tem que dar paradinha, né? A feira de oitizeiro é isso aí, ó. Muita gente. Ó, muita gente aí na feira. Fazendo suas compras. Hoje é sábado, né? Sábado, 27 de junho de 2020. E a feira... E a feira de oitizeiro, ó. Continua aí. O pessoal já fazendo suas feiras. São 8h23 da manhã, né? A feira de oitizeiro é isso aí, ó. Hoje é um pouquinho mais tranquila. Mas amanhã é que o bicho pega. A feira aqui é lotação total. Aqui tem um posto, né? Da Petrobras. E aqui tem mais um... Aqui tem um supermercado, né? Supermercado grande aí, de uma pessoa. E aí vai, né, gente? Aqui, ó. Descendo. Aqui vai subindo ainda. Aqui o Planalto. Já aqui o Planalto tem aqui do lado. E isso aí é de uma pessoa. Nossa capital. Nosso povo bacana. Nosso povo... Povo legal. Povo atraente. Povo que... Povo que gosta de trabalhar, né, gente? Deixa eu ver isso aí. E aí todos vocês que estão aí curtindo, ó. Essa live. Essa live não, né? Esse ao vivo aí. Deixa o seu like, esse vídeo, né? Bom dia pra quem tá assistindo durante o dia. Boa noite pra quem tá assistindo. Boa noite, né? Aqui tem um campo aqui, ó. Aqui é uma empresa também, Paraibã. E aí tem descida aqui de oitzeiro. Aqui é descida de oitzeiro pra chegar em Cruz das Armas. É isso. Principal de Cruz das Armas. Vou pegar aqui agora. Mas é isso, gente. Que Deus abençoe. O dia de todos vocês. Muita saúde, muita paz, prosperidade. Bom fim de semana. E não deixe de deixar seu like. Seu dislike também. Se você não gostou do vídeo também. E obrigado aí por tudo. Obrigado pelos inscritos, né? Se você também quer se inscrever no canal. Vamos ver sempre essas filmagens assim. Esses lancezinhos legais. Viu? Deus abençoe todos vocês. Família, todo mundo. Abração, saúde, paz. Sucesso. Tchau, tchau.